É uma fala muito antiga de tentar tirar de setores fundamentais para a população brasileira ou para a população de Brasília, setores como os que levam adiante a política de segurança. A possibilidade de ver recomposta parcialmente as perdas que tiveram. Aliás, é bom lembrar que a reforma da Previdência, ela penalizou sobremaneira os militares aqui do Distrito Federal. Ela aumentou a alíquota e, ao mesmo tempo, ela aumentou o tempo. Os policiais do Distrito Federal, os bombeiros, os profissionais militares do Distrito Federal perderam sobremaneira com a reforma da Previdência. E perderam com a reforma da Previdência um percentual que não será recuperado com este reajuste. Um reajuste que apenas faz justiça. Dizer que conceder esse reajuste é tirar dinheiro da saúde e da educação, eu não sei se é tecido esse discurso com a má-fé ou se é tecido o discurso com a ignorância. Porque nós estamos falando do fundo constitucional. Os salários de trabalhadores da educação e da saúde, servidores e servidoras, fundamentais para o desenvolvimento deste país e do Distrito Federal, eles não serão diminuídos com o reajuste posto aos profissionais de segurança. Nós precisamos valorizar servidores e servidoras. Quem defende essa reforma administrativa, que é a reforma do compadrio, que é a reforma do Estado patrimonialista, que é a reforma que busca retirar direitos de servidores e servidores, não pode vir aqui dizer que defende parte dos servidores. Deputada Erika, o PT não é retirada de pauta, então tem que mudar lá, está errado. E a MDB não também. É com muito senso de responsabilidade que, nesse momento, venho falar e pedir aos meus pares, aos nobres colegas, que apoiem e aprovem, votem favoravelmente a essa medida provisória, 971. Eu fui encarregada pela bancada do Distrito Federal, pelo meu colega, o relator, o deputado Luiz Miranda, para tratar dessa medida provisória junto ao Palácio. Estive diversas vezes conversando com o ministro Jorge, com a Sagi, o jurídico. E essa medida provisória, ela vem trazer uma resposta a um pleito de quase uma década das forças de segurança do Distrito Federal. E nós, como parlamentares, a bancada do Distrito Federal, conseguimos fazer uma grande união. E hoje estamos todos unidos, independente de qualquer ideologia, porque o que está em voga aqui não é ideologia. O que está em voga aqui é cuidarmos, é darmos um tratamento digno àqueles que cuidam de nós. E quero dizer que não há impacto financeiro nessa medida, porque esse aumento já foi concedido. E agora o que acontecerá, se essa medida for rejeitada, é que esses policiais civis, militares, bombeiros militares do Distrito Federal terão que devolver o dinheiro recebido, com maiores prejuízos, com grandes danos, inclusive com dano, com abatimento sobre a moral das nossas tropas. Senhor presidente, senhores deputados, impressionante a gente ver realmente como foi colocado ali pelo deputado Tiago Mitrô, o PT, PSOL, PCdoB, votando junto, os bolsonaristas votando junto com os petistas para aumento de privilégio. O bolspetismo a todo vapor. A justificativa é de que, ah, não, é dinheiro do fundo constitucional. O dinheiro do fundo constitucional é de onde? É abastecido com o dinheiro de imposto, imposto do trabalhador da iniciativa privada, que está sobrevivendo aí com 600 reais. Aliás, 600 reais que o Bolsonaro disse que é muito caro para pagar, mas não é caro aumentar salário de delegado do Distrito Federal de 22 mil reais para 24 mil reais. Aliás, delegado de classe especial do estado de São Paulo, o maior estado, mais rico, com maior renda per capita, mais produtivo e mais populoso do país, é de 13 mil reais. Por que o delegado de Brasília tem que receber o dobro do delegado do estado de São Paulo? Por que Brasília precisa ter a maior renda per capita do país, sendo que não produz nada? Sendo que os serviços são todos voltados para a elite do funcionalismo público. Brasília já tem a maior renda per capita do país, o plano piloto já tem o IDH maior do que da Noruega, e ainda tem deputado que acha que é justo votar aumento de salário para os servidores que mais recebem nesse país. E o engraçado é que o Paulo Guedes fez todo aquele jogo de cena para falar que era a favor de congelamento de salário, e vários deputados votaram a favor de congelar salário de funcionários públicos de todo o resto do país, inclusive eu, mas esses mesmos deputados agora estão votando para aumentar salário do Distrito Federal. Ou seja, no Distrito Federal, o que os funcionários públicos mais recebem pode ter aumento. No resto do país, não. Só porque o governo mandou. Isso não é ideologia nenhuma. Isso é o governo mantendo a sua base na base do fisiologismo. E o Paulo Guedes se fazendo de... Quando o Bolsonaro lança a medida provisória no meio da pandemia para aumentar salário da elite do funcionalismo público, de delegado de classe especial de R$ 22 mil para R$ 24 mil, aí o Paulo Guedes some. É o liberal de Taubaté. E mais do que isso, mais do que isso, esse governo demonstra com esse tipo de medida que é uma farsa, é um governo de traidor, é um governo que não representa de maneira nenhuma o conservadorismo de Edmund Burke, de Carlos Lacerda, muito menos, muito menos liberalismo de Milton Friedman, liberalismo de Mises, de Thomas Sowell, de Walter Williams. Aumento de salário de funcionário público quando metade da população está vivendo com R$ 600 e vai viver com R$ 300, é escárnio, é privilégio, é uma vergonha. É uma vergonha que o Bolsonaro tenha se vendido dessa maneira para as corporações, tenha vendido seus ideais dessa maneira, jogando toda a direita brasileira na lata do lixo da história durante esse período que a gente vive hoje. Bolsonaro não é nada mais do que o petismo azul, corporativismo e fisiologismo puro. Deputado Kini Kataguiri, falar o contrário. Mais uma vez, eu venho aqui apelar aos colegas, é uma incoerência, uma hipocrisia do parlamento ter aprovado proibição de aumento de salário de funcionalismo público para o Brasil inteiro, para todos os estados e agora autorizar aumento de salário dos funcionários públicos que mais recebem no país. E mais do que isso, o governo ainda manda uma reforma administrativa sem nenhum servidor do legislativo, sem nenhum servidor do judiciário, sem juízes, sem promotores, sem mexer em absolutamente nada naqueles que estão ganhando super salários. Precisam, todos precisam estar na reforma administrativa. Não tem defensor maior de reforma administrativa para combater esses privilégios que nós temos no orçamento público do que eu. Agora, eu não voto reforma administrativa que não inclua deputados, senadores, juízes e promotores. O deputado que me antecedeu perguntou, então nós vamos diminuir isso? Falar, tem que diminuir. É justo que 100 milhões de brasileiros sobrevivam. Isso eu estou falando de dados pré-pandemia. Com R$ 413,00, em média, por domicílio, enquanto 1% da população, a esquerda adora falar de 1% mais rico, 1% da população tem um rendimento médio de R$ 27 mil por mês. Somos nós aqui, deputados, senadores, juízes, promotores, servidores do Legislativo, servidores do Ministério Público, servidores do Judiciário, ministros do Supremo Tribunal Federal, ministros de Estado. E aí o Paulo Guedes, o liberal, manda uma reforma que não inclui a elite, inclui só a base. Não voto. Não voto reforma administrativa só para a base. Tem que ser para todo mundo ou não é para ninguém. E ainda aumenta, durante a pandemia, aumenta salário de delegado, de bombeiro, de policia. Tenho todo o respeito aos delegados, aos bombeiros e aos policiais. Valorizo 100% o trabalho deles. E acho uma hipocrisia, inclusive, partidos de esquerda que sempre descem o relho aqui no plenário, nesses profissionais de segurança pública, na hora de aumentar salário, aparecem bonitões como os bastiões protetores da segurança pública. Mas a gente sabe muito bem de que lado esse pessoal está no debate público. Tenho completo respeito por esses profissionais. Agora, não é justo que no Distrito Federal você tenha o dobro do salário do que em outros estados. Por que os servidores do Distrito Federal precisam ganhar o dobro? Qual é a justificativa? Por que o pagador de impostos? Por que quem trabalha gera emprego, produz? Por que o trabalhador assalariado? Por que o trabalhador informal? Por que quem vende água no metrô? Por que quem vende bala no trem precisa pagar o dobro do salário do funcionalismo público aqui para o Distrito Federal? Essa é a pergunta que fica. O porquê? O dinheiro sai de um lugar para ir para o outro. O orçamento público não nasce do chão. Não nasce de vontade política. Não nasce de lei. Vem do trabalho suado de alguém que acorda cedo, dorme tarde e não consegue ver a família. Não nasce de lei.